Parara, 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 tudo a dizer, flores para colher desse chão, a colheita do milho na vida sempre acorrer, a água da chuva que apanho com cada mão para dar tudo bem. Não tem mais dor como tinha, vivo só de ilusão, vida minha, todo dia se adivinha na melodia uma nova canção. Por aqueles que já estão parara, 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 parara Amanhã vai ser Espero aqui a lua como teu Um abraço rasgando a madrugada Te deixo do avesso Te venço num aperto Tuna que zumba demorada Depois do caldo Voamos dançando nossos corpos voados Colados, deitados na esteira Onde eu hei de morrer Bêbado de vida Talvez essa vida sofrida Na volta, na derradeira ida Sempre vejo a vinda triste unida Tão linda, tão linda Tão linda Tão linda, tão linda Tão linda, tão linda Tão linda, tão linda Tão linda, tão linda O samba dan cheating Depois do caldo Voamos dançando Nossos corpos suados Colados, deitados na estreira Onde eu hei de morrer Bebado de vida A sombra É as quebrada Me lembra Numa roda Consumada Descobrida Decembra 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 Decembra